Além das marcas mais tradicionais, indianas e chinesas também trouxeram boas novidades. A raima do grupo DistriCar aproveitou o Salão de São Paulo para fazer sua estreia oficial no Brasil. A marca começa comercializando três veículos, com preços que partem de R$ 39.800 e chegam a R$ 59.800. A lista de equipamentos desses carros é fácil. A Xangã, também importada pelo grupo DistriCar, mostrou o subcompacto chinês MiniBene, que deve chegar no início do ano que vem, às nossas ruas, com preços a partir de R$ 25 mil. Em seus reduzidos 3 metros e 52 centímetros de comprimento, carrega também uma boa lista de equipamentos. Outra novidade foi a pré-estreia do compacto Seller, o primeiro Chery a ser produzido na fábrica da marca, em Jacareí, no interior paulista, que será inaugurada no final de 2013 e terá capacidade para produzir 150 mil veículos por ano. O protótipo de utilitário TX, com linhas aerodinâmicas e modernosas, também estava presente no estande da marca. A Rally, divisão de veículos comerciais da marca chinesa Chery, também está pronta para estrear no Brasil. O primeiro modelo será o picape, que, como o próprio nome já explica, será uma pequena picape voltada para serviços de entregas urbanas. O destaque na Indiana Mahindra é o utilitário XU V500, com 7 lugares e promessa de alguma sofisticação. Ele tem motor diesel de 140 cavalos e câmbio manual de 6 marchas. Além dele, a nova picape Gênio, com design controverso, foi mostrada em versões com cabine simples e dupla. O SUV médio Quanto também esteve presente. Ele tem motor 2.2 a diesel de 120 cavalos e traz de série equipamentos como ar-condicionado, airbags frontais, freios ABS e até sistema start and stop. A sul-coreana Sayang exibiu o sedã Cheryman, que deve desembarcar no Brasil em 2013, junto com a renovada picape Action Sport. O Cheryman, com mais de 5 metros de comprimento, terá preços na casa de 200 mil reais. A marca também divulgou os planos de construção de uma fábrica no país, em Linhares, Espírito Santo, em parceria com a DistriCar, atual importadora dos modelos Sayang para o Brasil. De lá, além dos próprios Cheryman, Action Sport e SUV Hexton, sairão também carros das marcas chinesas, Xangã e Haiman. A marca mais relevante dessa ala chinesa é a Jack Motors. Enquanto sua fábrica baiana não fica pronta, a marca anunciou o desembarque do J2, com motor 1.4 de 108 cavalos. Com pouco mais de 3 metros e meio de comprimento e 915 quilos de peso, o subcompacto chega às lojas em dezembro, com diversas possibilidades de personalização, através de adesivos na carroceria. No final deste mês, ocorrerá o descerramento da pedra fundamental da unidade industrial de Camaçari, com inauguração prevista para 2014, e a Jack Motors finalmente fincando o pé em terras brasileiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho